Oi Anderson e Vanessa, você que está assistindo em cima do trio, nós estamos aqui no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. A nossa equipe veio até o local para saber como é que vai funcionar o trabalho da polícia nesses quatro dias de Carnatal. Você, folião, que vai curtir esse evento, não se preocupe, a Polícia Militar vai estar nas ruas trazendo segurança para você. Começa hoje o Carnatal, nós fizemos o nosso planejamento e de acordo com a estrutura do Carnatal atualmente, que é um Carnatal fora da época em dó, é uma coisa particular em que várias pessoas de todo o Brasil, turistas, nós temos essa cultura de recebê-los todos os anos. O ano passado teve essa situação da pandemia, então esse ano nós retornamos com a Polícia Militar. Nós colocamos efetivo de extra, circunstância extraordinária, em que o policial é empregado de diária operacional, então nós contamos com 90 policiais diariamente. Já que é em dó, nós colocamos policiais a pé, em patrulhas, em torno do evento Carnatal, e viaturas também, vários pontos estratégicos, como nas modalidades de patrulhamento e permanência, e em processos a pé, motorizados e a cavalos. E vou em todo o entorno do Carnatal, aonde chega o folião e aonde sai o folião, paradas, ubers, táxis, a gente vai ter esse reforço extra com a Polícia Militar. Agora você, folião, preste atenção. Os policiais militares do estado do Rio Grande do Norte vão estar em pontos estratégicos da nossa cidade para poder fazer com que você vá com segurança para o Carnatal e também volte tranquilamente. A sensação de segurança no nosso estado está cada vez maior. Do início, né, do início até o final do evento, a Polícia Militar, durante os quatro dias, está lá presente com o seu efetivo. Claro que, bem diminuído, né, não adianta se preocupar, porque os bairros normais, é policiamento normal, não vai surtir nenhum tipo de efeito. O policiamento que nós colocamos no evento é todo de extra, pessoal, é de folgas, que está suplementando o policiamento neste evento. Além desse policiamento que nós teremos em torno do Carnatal, teremos também nos grandes corredores que dão acesso aos foliões, às pessoas que vão trabalhar no Carnatal. Como o João Medeiros Filho, Zona Norte, apesar de ser distante, mas é fluxo de lá para a casa de veículos, de motos. Então, Bernardo Vieira, Capitão Moguvera, Prodente Moraes, Romualdo Galvão, BS-101, apesar de não ser nossa, né, da Polícia Militar, mas a PRF com certeza deve estar no local e a gente também dando apoio. Então, todos esses grandes corredores que dão acesso ao Carnatal, teremos barreiras e policiamento com viaturas.